Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, nonagésima, nona, sessão extraordinária, que iniciada às 17 horas e 8 minutos, encerrou-se às 17 horas e 50 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, Senhor deputado presente, Valdácea Asa, senhoras deputadas e deputados que nos acompanham de forma remota, senhora intérprete da linguagem de Libra, que leva a nossa voz aos deficientes visuais, senhoras e senhores. No expediente inicial do dia de ontem, fiz aqui, deputada, um breve relato sobre o relatório da CPI que investigou a queda de arrecadação derivada de ROD, participações especiais e também da cadeia produtiva de petróleo e gás quanto à incidência do ICMS. Fiz um breve relato, senhora Presidente, porque esse relatório foi aprovado na segunda-feira e porque eu dispunha só de 10 minutos. e Vossa Excelência me informou que meu tempo havia acabado. Mas hoje, ao ver aqui o jornal Valor Econômico, tem uma matéria que evidentemente nasceu da Petrobras que mostra a reação da mesma, a primeira reação aos resultados positivos da CPI, que mostrou de forma clara e contundente como as concessionárias de petróleo e gás, em especial a Petrobras, não dão o devido valor ao maior Estado produtor de petróleo e gás, que é o Rio de Janeiro, e aos nossos municípios. E vem, na última década, fazendo abatimentos volumosos para calcular as participações especiais, como também judicializando tudo aquilo de ICMS que é constatado que não é recolhido ou recolhido a menor. Tanto é que o contencioso administrativo da Petrobras com o Estado do Rio de Janeiro na área de ICMS é a bagatela de 18 bilhões de reais. 18 bilhões de reais. E, no mínimo, nesses últimos 10 anos, o que a Petrobras deixou de recolher de participações especiais com gastos dedutíveis extorsivos vai na casa dos 9,8 bilhões de reais. Nesse contexto, a manchete do valor econômico de matéria que, evidentemente, foi sugerida pela Petrobras diz o seguinte, Petrobras fechou 26 bilhões de reais em contratos com empresas do Rio em 2020. A Petrobras fechou contratos num valor de 26 bilhões de reais com mais de 2.600 empresas do Rio de Janeiro em 2020. o Estado recebeu ainda 42 milhões em projetos socioambientais da companhia do ano passado. Senhora Presidente, 42 milhões de reais em projetos socioambientais, senhor Presidente, senhora Presidente, é um valor irrisório porque só o lucro líquido no primeiro trimestre de 21, o lucro líquido da empresa foi de 31 bilhões de reais. E esses números que aqui diz a matéria foram compartilhados pelo presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, durante participação nesta segunda-feira, Justo no momento que o deputado Márcio Pacheco fazia a leitura do relatório final da CPI, estava lá o senhor Joaquim Silvio Luna, participando do encontro para o desenvolvimento econômico regional do Rio de Janeiro. Desenvolvimento econômico regional do Rio de Janeiro que, a Sinalis, foi um desastre com os investimentos do Comperge, que só serviu para abastecer os dutos da corrupção conforme depostrados na operação Lava Jato. Ainda mais, afirma a matéria que a Petrobras assinou um protocolo de intenções com o governo do Estado para o desenvolvimento industrial do entorno do polo gaslube antigo Comperge. Queria assinalar que esse protocolo de intenções ele nasce exatamente de uma discussão interna da CPI que propôs publicamente que com a possibilidade de se inaugurar no primeiro semestre de 22 o duto chamado Rota 3 que traz o gás da bacia de Santos para a terra até o ex-complexo de Itaboraí e iria para a unidade de processamento de gás natural para depois ser colocado no mercado. Então, aquela área, aquele terra pleno imenso que está lá sem utilidade nenhuma com Itaboraí arruinado e o seu entorno poderia ser um complexo industrial um condomínio industrial em que esse gás fosse fornecido às indústrias por preço mais acessível para ali florescer um parque industrial. Ora, mas até nisso o enredo da Petrobras não é verdadeiro senhora presidente porque a empresa a empresa ela tem como prática um reajustamento trimestral extorsivo em cima do gás natural porque considera o nosso gás natural como fosse uma commodity isto é fizesse ele parte do mercado internacional e o reajusta os preços função do preço do barril do petróleo Brent que chegará nos próximos meses a 100 dólares o barril hoje já está na casa dos 85 e também pela variação do dólar que não para de subir função da política econômica desastrosa do governo federal ocorre senhora presidente que o gás não é commodity o gás natural é produzido aqui mais de 60% nas costas do estado do Rio de Janeiro principalmente na bacia de Santos na área do pré-sal e esse gás é subutilizado pela petrobras pelo preço exorbitante não há mercado tanto é que eles reinjetam 57% desse gás aqui na bacia de Santos no pré-sal então senhora presidente a petrobras deveria ser parceira do estado do Rio de Janeiro parceira dos municípios produtores e até parceira da união porque as participações especiais são divididos na seguinte proporção 50% da união 40% do estado e 10% para os municípios produtores mas ao revés dessa linha preferem tratar o estado como fosse seu adversário e não seu aliado e para fechar a matéria senhora presidente porque vai dar meus 10 minutos diz que nos últimos cinco anos a companhia contribuiu com 70 bilhões em arrecadação de royalties e CMS junta as duas coisas senhora presidente nos últimos cinco anos a companhia arrecadou de participação especial aproximadamente 32 bilhões e de royalties mais participação especial 50 bilhões 50 bilhões deputado Valdeck dividido por cinco anos dá uma média de 10 bilhões por ano nem uma conta boa eles sabem fazer porque se quisesse fazer uma conta boa já poderia incluir 2022 exatamente o ano da CPI o ano que 2022 não desculpe 2021 o ano da CPI quando a previsão de arrecadação de royalties PE era 34 bilhões e meio e será só em 21 39 bilhões e meio até os números que botam não tem nenhuma significação porque quando você bota números somando anos perde a significação então vocês disseram que pagaram 70 bilhões de royalties participação especial e ICMS nos últimos cinco anos esqueceram de dizer que nos últimos cinco anos fizeram gastos dedutíveis de 250 bilhões de reais na média então senhora presidente eu termino aqui dizendo que esta matéria que saiu hoje só mostra que nós acertamos em cheio foi colocado o dedo numa ferida ou na linguagem mais sofisticada abriu-se uma caixa de Pandora e o que saiu de lá de dentro surpreendeu a todos porque se verificou que nos últimos dez anos pelo menos fomos violentamente lesados muito obrigado senhora presidente próximo orador escrito é o novo deputado Valdeque Carneiro você nem se dispõe de dez minutos no tempo regimental deputado deputado Luiz Paulo deputadas e deputados que começam a ingressar no plenário virtual cidadãs e cidadãos que nos assistem pela tv alérgica que nos seguem pelas redes sociais imprensa e colegas de trabalho aqui do parlamento fluminense deputada tia ju me inscrevo mais uma vez neste expediente inicial hoje para abordar duas questões a primeira delas para manifestar a minha discordância e a minha surpresa até com o veto aposto pelo governador ao projeto de lei número 4424 de 2021 que foi apresentado aqui a LERJ pelo deputado Sérgio Fernandes e que no processo de tramitação da matéria contou com apoio até com a subscrição de vários deputados e deputadas entre eles eu mesmo do que trata esse projeto deputado Luiz Paulo apenas para reavivar nossa memória todos nós conhecemos a matéria o projeto trata da reparação de uma injustiça no que tange aos membros das equipes gestoras das escolas estaduais da rede educacional do Rio de Janeiro nós estamos falando de mais de mil e duzentas escolas cujos diretores diretores adjuntos coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais que compõem a equipe dirigente trabalham uma carga horária muito superior aquela a que corresponde a gratificação que percebem então o projeto do deputado Sérgio Fernandes é para que enquanto esse profissional da educação estiver no exercício dessa atividade de gestão escolar de direção escolar que ele faça jus a uma gratificação que corresponda a jornada que ele cumpre muitas vezes deputado Luiz Paulo de três turnos que há escolas muitas delas que funcionam em três turnos manhã tarde noite não é uma gratificação para ser incorporada porque não existe mais isso entre os servidores públicos e estaduais não se trata de aplicar essa gratificação para que eles apercebam ao longo de seu percurso profissional enquanto estiverem em atividade não é apenas durante o intervalo de tempo em que eles estiverem ocupando esta função dirigente nas escolas é a reparação de uma injustiça para quem conhece o funcionamento cotidiano de uma escola as equipes dirigentes estão permanentemente envolvidas e implicadas em atividades administrativas financeiras operacionais pedagógicas mediando mediando conflitos nas relações interpessoais nas escolas fazendo a abordagem recebendo esclarecendo acolhendo famílias pais mães responsáveis de alunos é um conjunto de tarefas são multitarefas são jornadas intermináveis e que se espraiam pelo turno da noite quando já estão em casa nos finais de semana recebendo um conjunto interminável de demandas burocráticas dos órgãos gestores da secretaria das coordenações regionais recebem por ofício recebem por e-mail recebem por whatsapp só falta receber por sinal de fumaça o tempo todo preenchendo planilhas fazendo relatórios apresentando projeções estimativas inclusive atrapalha isso atrapalha essa burocratização essa pressão burocrática sobre o trabalho do diretor e da diretora da escola dificulta quando não impede que ele exerça o papel de liderança pedagógica da escola isso também eu hoje estive mais uma vez em uma grande escola estadual do Rio de Janeiro na região sul fluminense não vou aqui identificar a escola conversei de novo com a diretora uma outra diretora da região esteve conosco detalhando as agruras do cotidiano da gestão escolar sob forte pressão burocrática sob forte pressão enfim no tocante a todo tipo de preenchimento de planilhas formulários enfim todo tipo de documentação solicitada pela secretaria relatórios permanentes então eu quero aqui dizer que pouco a pouco pouco a pouco esta função central para o funcionamento da escola para o sucesso do processo ensino aprendizagem vai se tornando deputada Tia Ju uma função pouco atrativa para os profissionais da educação da rede pouco a pouco ninguém mais vai querer ser diretor de escola porque é muita responsabilidade é muita pressão é muita cobrança e quando tem uma iniciativa como esta aqui que é apenas para mitigar a injustiça e repito não é uma uma gratificação para que eles recebam esse bônus digamos assim ao longo de sua trajetória na vida ativa não é apenas enquanto estiverem investidos da responsabilidade gerencial dirigente nas escolas e o governador vetar significa desconhecer desconhecer o funcionamento cotidiano das escolas estaduais das nossas mais de 1.200 escolas significa uma insensibilidade me espanta muito inclusive que a Seduc não tenha digamos agido com maior contundência na ponderação com o governador para que essa matéria não fosse vetada eu quero aqui dizer que nós vamos trabalhar permanentemente pela derrubada desse veto em respeito em respeito às direções escolares da rede estadual de educação as equipes dirigentes de modo geral em respeito ao funcionamento das escolas precisam de tudo o tempo todo escolas que mandam projetos para a secretaria passam um, dois, três anos sem resposta diretrizes vem toda hora com a alternância que a gente tem na gestão deputado Tiaju cada ano é um secretário novo e aí tem diretrizes novas tem prioridades novas tem uma agenda própria tem um estilo próprio ora mas as direções das escolas estão lá permanentemente a cada ano muda uma orientação muda uma diretriz muda uma prioridade está muito importante reconhecer o papel central na gestão da rede estadual de educação do Rio de Janeiro das diretoras dos diretores das equipes dirigentes das equipes dirigentes diretor diretor adjunto coordenador pedagógico orientador educacional e nesse sentido e nesse sentido eu quero aqui já anunciar que vamos trabalhar desde agora desde hoje pela derrubada desse veto que comete essa grande injustiça com gestores das escolas estaduais gestores e gestoras das escolas estaduais do Rio de Janeiro e o segundo ponto que quero aqui compartilhar deputada tia Ju é que eu fiz questão de ir ontem sair da sessão um pouquinho antes do final da ordem do dia peguei a estrada e fui direto para a praça Juarez Antunes em volta redonda ali diante da companhia siderúrgica nacional porque ontem 9 de maio nós lembramos 33 anos depois do massacre de volta redonda lembramos daquele massacre perpetrado pelo exército brasileiro que invadiu a CSN e deixou ferido mais de 100 trabalhadores e trabalhadoras e assassinou três operários Barroso William e Valmir foram assassinados era um movimento de greve havia uma greve uma greve trabalhadores se organizavam em defesa de salários em defesa de uma jornada de trabalho que não fosse que não fosse degradante que não fosse excessivamente excessivamente extenuante reivindicavam também que trabalhadores tinham sido arbitrariamente demitidos no ano anterior fossem readmitidos ou seja reivindicações trabalhistas normais naturais era um movimento de greve fazendo piquete explodindo material enfim e dentro da empresa dentro da empresa continuaram entrando mas paralisaram a produção é um processo natural da greve e num dado momento o exército foi autorizado para pelo comando salvo engano do primeiro exército à época de autorizado a invadir a CSN para retomar a ferro e a fogo o controle da empresa e esses operários foram assassinados eu lembro que isso aconteceu pouco depois da promulgação da constituição de 88 que foi em 5 de outubro de 88 isso aconteceu pouco mais de um mês depois quando o Brasil esperava viver outro tipo de outro momento em função daquela grande repactuação que a sociedade brasileira fez em torno da chamada constituição cidadã o que aconteceu também é que é é aquele processo foi tão foi tão traumático e teve tanta repercussão que muitos analistas até hoje atribuem ao massacre de volta redonda uma influência no processo eleitoral de 88 daquele ano deputado Tiaju por exemplo a leituras políticas muito bem fundamentadas revelam como isso incidiu incidiu em favor da eleição de candidatos do campo progressista que estavam ao lado dos trabalhadores como Luiz Erundina eleita prefeita de São Paulo naquela eleição como Olívio Dutra eleito prefeito de Porto Alegre naquela eleição então aquele episódio foi como Juarez o próprio Juarez Antunes que foi eleito prefeito de volta redonda ele era o presidente do sindicato dos metalúrgios de volta redonda foi eleito prefeito de volta redonda e aí com ele aconteceu uma coisa estranha foi eleito prefeito tomou posse em 89 e dois meses depois morreu num acidente jamais explicado jamais esclarecido rumo a Brasília ele dirigindo foi enfim o acidente que não foi apurado as razões não foram apuradas ele foi ele morreu dois meses depois de sua posse como prefeito de volta redonda gente insuspeita como o inesquecível bispo de Barra do Piraí e volta redonda Dom Valdir Calheiros não sei se o deputado Tia Jún chegou a conhecê-lo Dom Valdir Calheiros foi um grande um grande bispo aqui no Rio de Janeiro ao lado de grandes bispos da Igreja Católica que lutaram se colocaram em defesa da democracia em defesa das liberdades democráticas lembro Dom Mauro Morelli em Caxias lembro lembro Dom Adriano Hipólito em Nova Iguaçu e Dom Valdir Calheiros na época chegou a dizer que a morte de Juarez Antunes não era uma morte casual não era um acidente que isso tinha que ser explicado porque estava diretamente envolvido nas reações da greve de 88 da CSN em maio de 89 em 1º de maio de 89 foi inaugurado um monumento de autoria de Oscar Niemeyer está lá até hoje na Praça Juarez Antunes um monumento em memória aos três operários ao Barroso ao Valdir ao Valmir e ao William no dia 1º de maio de 89 no dia seguinte num ato terrorista o monumento foi explodido explodido inclusive chegaram a solicitar o Niemeyer que pudesse fazer o projeto de reparo do monumento e o Niemeyer se recusou ele falou não, não, não vamos deixar assim para que a memória não se perca desses atentados terríveis violentos que se abateram sobre Volta Redonda e sobre o Rio de Janeiro naquele período por isso eu quero aqui saudar o Fórum de Lutas do Sul Fluminense que é um coletivo que reúne movimentos sociais que reúne partidos políticos diversos que organizou e vem organizando um conjunto de atividades para que a gente não se esqueça do que aconteceu e em não esquecendo ajude a evitar que episódios como esse possam se repetir portanto viva a memória de William de Valmir de Barroso operários assassinados pelo exército brasileiro no massacre de Volta Redonda no dia 9 de novembro de 88 viva Dom Valdir Calheiros viva Juarez Antunes prefeito de Volta Redonda líder dos trabalhadores metalúrgicos daquela cidade e viva a luta pela democracia pelas liberdades pelo direito de manifestação de expressão e de greve de trabalhadores e trabalhadoras muito obrigado não havendo mais oradores escritos a presidência suspende os trabalhos da sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão do dia e do dia O que é isso?